Imagina só, o pessoal tá lá, levantando capital, eu vou trabalhar na enxada que nada? Pra que que eu vou trabalhar no pesado pra ganhar 1.200 por mês? Eu vou traficar é droga? Eu vou é buscar maconha no Paraguai e trazer para o Brasil. Mas existe uma polícia que não dá trégua pra ninguém. O nome da polícia é Polícia Militar do Paraná. Rotam. Ai, ai, ai. 500 quilos de maconha foram apreendidos. É prejuízo na boca de fumo, veja. O silêncio foi a estratégia usada pelos policiais militares para surpreender os criminosos. Fui fazer patrulhamento na favela, na comunidade do Mons. Guilherme, no centro da cidade. Aí descemos a pé nas proximidades da barranca do rio. Os alimento saíram correndo no meio do mato, abandonando essas tabletes de maconha. Assim que viram os policiais, os homens que estavam cuidando de toda essa droga conseguiram correr e se esconder em um matagal ali perto. Na correria, os traficantes deixaram para trás essa grande quantidade de maconha. Os fardos estavam espalhados pelo matagal, como mostra esse vídeo feito pelos policiais no local da apreensão. Esse outro vídeo mostra um pouco da realidade do dia a dia desses policiais. Dá uma olhada na escuridão que é no local onde a equipe estava e como é de difícil acesso. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Civil, onde será pesada. Ninguém foi preso, mas o susto que os traficantes tomaram foi bem grande. Ah, deve estar correndo até agora, né? Corre! Quero ver quem quer ser feito pela Rotam, meu amigo. A Rotam chega chegando e coloca na cadeia e é isso que tem que fazer. Parabéns pela apreensão de vocês, são 500 quilos a menos trafegando aí pelas ruas e pelas famílias da nossa cidade e de toda a região.